Olá pessoal, nesse vídeo quero estar mostrando as impressões de uma HP Pro 8600 utilizando nossa tinta corante. Vou mandar fazer a impressão de um relatório mostrando quantas impressões já foram feitas. Está com um boquinho de caixa preta instalado. Saiu a impressão, 36.263 páginas impressas. A qualidade está excelente. Mandei um relatório de status de qualidade da impressão. Estou utilizando a tinta corante específica para a linha série HP8000, HP8000, 8100, 8500 e 8600. Modelo Pro e esse modelo novo que está sendo comercializado. Essa é a nossa tinta de excelente qualidade. Entre em nosso site www.sulink.com.br. Na guia do lado esquerdo tem tintas HP e seleciona a série 8000. Essa é a tinta específica para essas impressoras. E a qualidade é excelente. Todas corante ou também temos a opção pigmentada. E essa impressora aqui é mais uma demonstração com 36 mil impressões no caso. E conforme for, vamos colocando mais vídeos de impressoras com maior número de impressões. É isso aí. Qualquer dúvida, entre em contato conosco www.sulink.com.br.